Antes de vir para a Pinda, eu atuei em vários veículos de comunicação, inclusive as empresas Globo, e sou testemunha de como a imprensa carioca, pelo menos a imprensa carioca, tratava segmentos religiosos que não os católicos, numa forma de intolerância ainda que disfarçada. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Estamos recebendo aqui o pastor Luiz Otávio Pagliari, ele que é um educador, é titular da FUNVIC, Faculdade de Pindamonhangaba, e tem uma luta muito grande, uma missão muito importante. Eu acompanho sua missão e estou muito feliz de recebê-lo, porque desde que comecei a namorar a minha mulher, vejo crescer essa instituição, que com muita luta chegou a esse ponto que está aí. Parabéns e um prazer muito grande recebê-lo. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui com você, Cataldi. É uma oportunidade de nós abordarmos um tema tão expressivo, tão importante, e dar uma conotação real daquilo que realmente o tema exige da nossa reflexão e da visão para a população. A diferença que há entre os segmentos cristãos, uns seguem a Bíblia na plenitude, outros seguem o papado, podemos falar assim. E desde a época em que Lutero teria sido o precursor de toda essa reforma, a gente observa perseguições que levavam até ao sangue, como a noite de São Bartolomeu, uma situação bárbara que passou a nossa história. A intolerância diminuiu, mas ela me parece um pouco hipócrita, né? Eu posso falar que a intolerância continua na mesma proporção da intolerância no período de Jesus Cristo. O mesmo, mudou o tipo de perseguição, mas a perseguição e a intolerância continuam da mesma forma. Nós estamos aí prestes a completar os 500 anos da reforma protestante e nós vemos ainda uma realidade onde principalmente os cristãos, eles continuam sendo perseguidos no mundo inteiro e não é diferente no Brasil. São tendências políticas que influenciam isso. Não vamos longe. Na nossa cidade, nós tivemos aí nos últimos quatro para seis anos, cinco igrejas fechadas. Quais igrejas? Igrejas evangélicas cristãs. Então, existe a intolerância? Existe. Como ela é tratada? Às vezes de uma forma velada e às vezes de uma forma mais agressiva, mas que ela existe, ela existe. E os cristãos hoje, realmente, eles ainda são perseguidos pelo sistema político, muitas vezes não respeitando a própria cultura de um povo. E se nós falarmos da cultura do povo brasileiro, nós estamos falando de uma cultura cristã, independente da sua religiosidade ou do tipo de religião que ele pratica. na eleição agora recente no Rio de Janeiro, nós tivemos aí a situação de pegar coisas antigas, inclusive inverídicas, para tentar diminuir a posição de um candidato que tem uma vinculação com a igreja evangélica, que é o Marcelo Crivella. E vou fazer uma revelação. Eu, quando trabalhava no Rio, fui contratado para fazer uma devassa em Nova Canaã. E fui no avião com o Crivella, num jato da Igreja Universal, até o local, e não tive coragem de falar mal daquilo, porque é uma obra fantástica, em que estão presentes todos os segmentos religiosos. Não há discriminação. Tem espíritas participando da obra, tem católicos, tem umbandistas. Eles acolhem as pessoas e respeitam o segmento de cada uma delas. E aí me tornei amigo do Crivella e até, às vezes, um consultor, né, durante a campanha, mesmo estando aqui, ajudei a campanha lá. Eu acho que, realmente, as pessoas têm que, pelo menos, conhecer para poder falar alguma coisa. Eu fico feliz do que está acontecendo agora e eu vejo um sinal, uma luz no final do túnel. Então, o Crivella ganhar no Rio de Janeiro é um sinal de que a população começa a enxergar a verdade e não aquilo que, muitas vezes, é manipulado por alguns tipos de imprensa ou por meios políticos que acontecem isso. Então, é uma realidade. Eles têm um trabalho sério, um trabalho que envolve um movimento social muito grande. É um movimento cristão abençoado. E eu acredito que, por tudo que fizeram de intolerância, de críticas, de tentar trazer um passado de uma pessoa e um passado, às vezes, não verdadeiro, montado, mesmo assim, a população reagiu de uma forma correta, mais transparente e mostrou o resultado, elegendo Crivella como prefeito do Rio de Janeiro. Pastor Luz Otávio, essa coisa do Enem voltou o tema intolerância na prova de redação. Já tinha sido o tema de um Enem passado e, depois, a coisa ficou meio embrulhada, confusa. Parece que houve um envolvimento político. Como é que o senhor, como educador, vê essa discussão que volta à tona e volta com o aspecto de tentativa de nulidade da prova? A nossa visão em relação a isso é que a justificativa do órgão competente, que, no caso, o Enep, é que houve uma coincidência. E nós que temos conhecimento, pessoas que estudam, esclarecidas, nós sabemos que não existe uma coincidência. Realmente, houve uma forma de vazar. O tema já era proposto pelo governo anterior a essa mudança política que nós estamos vivenciando no país neste momento. Era uma proposta anterior. E aí vem uma preocupação da nossa parte como educador, como formador de opinião, como pessoa que representa o país, inclusive fora, representando a Unesco, e como um servo do senhor, como um pastor, que envolve a intolerância relacionada ao Enep, que é a intolerância, o tema da redação, que é a intolerância religiosa. Então, há uma preocupação porque existem duas formas de trabalhar com os temas abordados, ou os temas polêmicos tidos da realidade. Uma forma é você abordá-lo para ouvir a opinião, para que a população tenha um esclarecimento melhor, para que não haja essa intolerância, um trabalho, um combate contra a intolerância. E a outra forma é de pegar isso como uma forma de atritar grupos, e no caso, grupos religiosos ou grupos de qualquer outra parte. Essa é a preocupação. Eu vou dar um exemplo, que não é o tema da nossa conversa, mas, por exemplo, falar sobre conflitos ou intolerâncias raciais. Por que nós abordamos tanto esses temas, sendo que a própria lei de Deus, a palavra de Deus, a própria Constituição Federal do Brasil, a própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, diz que a diferença entre uma pessoa e outra está relacionada à sua condição socioeconômica, e não à sua pele, e não à sua raça, à sua etnia, não tem essa correlação. E por que o Brasil insiste, ou alguns países insistem, num discurso que cria embates, que cria um estímulo, por exemplo, a um conflito racial, em coisas que já estão definidas, já viraram passado, e nós estamos caminhando aqui. Eu vou dar um exemplo educacional, desculpa, só para concluir, um exemplo educacional. Querem trabalhar com cotas? Dê 50% de cotas para as pessoas carentes. 50%, as instituições estaduais e federais, deveriam disponibilizar vagas, 50% delas como cotas, para as pessoas que têm dificuldade, ou que têm uma condição socioeconômica inferior. E não entra no embate de etnia, de raça, e assim sucessivamente. E a gente observa que o estacionamento das faculdades federais estão com carros maravilhosos, lindos lá, e tirando vaga daqueles que realmente são carentes. Mas eu queria aprofundar um pouco mais essa discussão, já que trouxemos a coisa também para a questão racial, falar um pouco da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele que veio com um discurso forte, de muro para não deixar o mexicano entrar e também querendo expelir muçulmanos. Mas vou lhe pedir para a gente reservar esse espaço para um aprofundamento maior na volta da entrevista aqui no Repórter Setorial. Não saia daí.